Eu nunca trabalhei no tempo das vacas gordas, como se costuma dizer. Ou seja, eu lembro-me quando entrei para a televisão, já se falava na altura, já se dizia não há dinheiro, não, pronto, aqueles números nunca eram exatamente o que se tinha pensado. Acho que há um problema de gestão em muitos órgãos de comunicação, é uma coisa que não... Lá está, outra figura chave do nosso tempo, não é? Existe a pessoa bonita e existe o gestor, a figura do gestor, não é? Aquela ideia da pessoa que é capaz de gerir uma fábrica de sapatos ou um centro comunista, não é? Portanto, aquela pessoa que é capaz de gerir, é uma ideia que também está muito presente no nosso tempo. Eu acho que a ideia, a gestão dos meios de comunicação nem sempre tem sido feita da melhor forma. E há muitos gastos supérfluos, muitas vezes, não estou a dizer agora, porque agora... Mas acho que historicamente houve aí alguma questão, houve formas de gerir que não foram se calhar as mais eficientes e acho que isso provocou uma crise antecipada, muito menos, muito antes até da entrada em força do digital. Estamos numa altura em que é preciso redefinir, quer dizer, já estamos nessa altura há imenso tempo, não é? Mas repensar, redefinir e toda a questão do... De que forma é que vamos fazer dinheiro com isto? E depois entra aqui uma série de... Uma confusão generalizada, não é? Porque há quem opte pela parte da qualidade, mas depois entrou agora aqui esta coisa fantástica que se fala muito que são os native ads, não é? Portanto, de repente o nosso conteúdo de qualidade está misturado com um conteúdo de uma... de pouca qualidade publicitária que está mascarado de conteúdo jornalístico, portanto isto gera aqui uma enorme confusão, depois há toda a questão da pluralidade de vozes que existem e que lançam também notícias falsas, portanto existe realmente a paisagem, era aquilo que eu estava a dizer, a paisagem está confusa, não é? É difícil muitas vezes para um utilizador perceber, eu estou a ler uma coisa escrita por um jornalista, estou a ler um anúncio, ou estou a ler... o que é que eu estou a ler? Existe essa confusão e todos nós estamos no mesmo barco, todas as pessoas que estão a trabalhar em comunicação neste momento estão no mesmo barco. Eu acredito que estamos todos a tentar fazer o melhor que sabemos e a tentar encontrar formas disto ser o menos doloroso possível para toda a gente, ou seja, que é nós conseguirmos continuar a pagar jornalismo de qualidade, mas ao mesmo tempo arranjamos formas de fazer dinheiro com isso. É difícil, é uma... posso dizer que é uma preocupação que eu tenho no meu dia-a-dia, não é? proteger o conteúdo, mas ao mesmo tempo não posso nunca nunca esquecer-me que é preciso que esse conteúdo seja rentável e é assim que as coisas são, não vale a pena nós estarmos a tentar voltar com a bobina atrás e fingir que estamos outra vez em 1995, as coisas mudaram e o melhor que nós podemos fazer é ter pessoas do nosso lado que nos ajudem a pensar em formas de conseguirmos a ter os conteúdos que achamos que são importantes e ao mesmo tempo arranjar formas de os rentabilizar. uma coisa que eu também acho interessante no meu trabalho no dia-a-dia é isto por falar aqui dos conteúdos de qualidade, eu trabalho numa plataforma em que nós somos... tomamos decisões de uma forma muito pragmática. Clique, não clique, tempo, ou seja, nós não somos muito... temos uma linha editorial relativamente flexível que nos permite adaptar muitas coisas e existe muitas vezes aquela ideia de nós pensarmos... as pessoas só vão querer ler porcaria. Outra coisa que eu tenho essa ideia também é as pessoas, nós nunca devemos falar das pessoas, as pessoas somos nós, não é? Pronto, ou seja, uns utilizadores só vão querer ler porcaria e coisas horrorosas. E realmente sim, existe. Nós temos, e todos nós temos isso, temos que ser honestos connosco, temos muito essa tendência. Mas é tão interessante verificar que apesar de nós todos gostarmos de ler o gossip ou aquele artigo um bocadinho mais fora da caixa que parece lá está um anúncio de qualquer coisa estranha, apesar de existir isso, os utilizadores continuam a privilegiar também os conteúdos de qualidade. E isso é uma coisa que me dá imensa esperança, um jornalismo bem feito, seja de televisão, seja escrito, uma boa peça jornalística, uma boa investigação, é qualquer coisa que continua de uma forma, volto a dizer, muito pragmática, a trazer números. Ou seja, existe essa vontade, as pessoas não, as pessoas, volto a dizer, as pessoas, mas pronto, todos nós. Eu acho que nós gostamos de ler algumas coisas assim mais duvidosas, mas não nos sentimos 100% à vontade com uma página só com isso. Ok, eu não me importo ler três ou quatro coisas, mas a qualidade tem sempre o seu lugar. Isso dá-me esperança para aquilo que pode vir a ser o caminho do que vamos fazer no digital, essa garantia de que... E há projetos digitais em Portugal neste momento muito interessantes, puramente digitais, que fazem coisas muito interessantes, sérias, bem pensadas. Portanto, eu acho que há muitos sinais de otimismo, não vejo de forma nenhuma isto de uma forma... Ou seja, a audiência existe, pode estar a transferir-se, mas ela existe e nós vamos conseguir trazê-la connosco, porque nós também somos a audiência.